O que aconteceu no Senado Federal Brasileiro hoje foi uma cena triste. Alguns senadores descontentes, senadores do PT, PSB e PCdoB, descontentes com o rumo que estava tomando as votações, resolveram ocupar a mesa da presidência do Senado. O presidente não pôde se sentar, enfim, tomaram pela força. Quando perderam a força dos argumentos, usaram o argumento da força. Eu, juntamente com outros senadores, protocolamos no Conselho de Ética uma representação por quebra de decoro. Porque não é possível que o Senado Federal Brasileiro passe por essa vergonha. Imagens que foram para o mundo inteiro passando uma realidade que não é do Senado. Nosso Senado, pela primeira vez na história, com mais de 100 anos, ocorre uma coisa dessa. E nesse momento, nós temos que agir. A Comissão de Ética, não tenho dúvida, não vai se furtar de analisar esse caso e punir exemplarmente para que isso não se torne rotina. Afinal, que exemplo vai passar para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas. Então, essa é a nossa preocupação. Não sou daqueles que gostam de apontar dedo, mas, dessa vez, alguns senadores passaram a dar conta.